olá tudo bem então hoje vou customizar né esse vestidinho que é bom é de usar em casa eu adoro usar ele no verão né ele é bem fresco então aqui está arrebentando tá bem velho já né eu tenho dois vestidinhos desse daqui ó igualzinho só que a cor é diferente então pegar restinho de linha que eu tenho né pra fazer uma nova alça aqui tá então vou precisar de dois alfinetes na agulha da costura agulha de crochê e uma sobrinha de linha tá bom então vamos lá bom eu vou fazer uma tira bem simplesinho tá com sobra de linha eu não posso fazer aquela coisa muito trabalhosa né então vou fazer uma coisinha bem simples ok esse ponto ele é múltiplo de 12 mais um então aqui eu vou fazer 96 correntinhas que é um múltiplo de 12 mais um tá no total 97 correntinhas então feito aqui 97 correntinhas eu vou subir aqui uma duas três correntinhas para virar uma duas três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto uma correntinha eu vou fazer aqui a primeira carreira em ponto passa fita tá uma correntinha por um bom seguinte e faço um ponto alto uma correntinha por um bom seguinte e faço um ponto alto então é desta forma que eu vou seguir fazendo sempre uma correntinha pulando um e no seguinte fazendo um ponto alto eu aqui no final uma correntinha pulo um como seguinte faço um ponto alto e aqui na última correntinha faço mais um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas e miro tá aqui no primeiro espaço vou fazer um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas pulo um espaço no seguinte e faço um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo até o final duas correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto uma duas três correntinhas piro aqui nesse espaço dois pontos altos duas correntinhas vem aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo duas correntinhas aqui no próximo espaço vou fazer um ponto alto vou fazer um ponto alto 2 3 4 e 5 duas correntinhas um ponto baixo aqui na argolinha seguinte um dois três quatro cinco correntinhas um ponto baixo na argolinha seguinte duas correntinha aqui no seguinte eu faço novamente dos cinco pontos altos ok 3 4 e 5 aí eu repito novamente duas correntinhas um ponto baixo 5 correntinhas prendo aqui na próxima argolinha com um ponto baixo duas correntinhas e no próximo passo meu leque novamente eu aqui no último espaço vou fazer um ponto alto 2 e aqui na terceira correntinha faço meu último tá isso uma duas três correntinhas para dar altura e uma de espaço então eu faço aqui no ponto alto 1 e aqui no ponto alto 1 passo 9 aqui no ponto alto seguinte um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha tá é assim que vou fazer o meu leque aí aqui eu faço uma correntinha tendo com um ponto baixo na próxima argolinha uma correntinha e aqui no leque começa novamente ok então aqui vocês têm duas opções tá ou você corta a linha aqui ok ou você caminha eu vou caminhar ok assim eu faço uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixíssimo tá aqui no ponto alto atravessado faço um ponto baixíssimo aqui no nozinho um ponto baixíssimo aqui no ponto alto atravessado passou um aqui no nozinho eu faço um aqui no ponto alto atravessado eu faço um aqui no nozinho tá aqui na correntinha faço um e aqui no seguinte eu faço um novamente tá agora estou de ponta cabeça eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui um dois três quatro cinco correntinhas tá então eu pulo aqui o espaço vem no seguinte passo um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas por um espaço no seguinte passo um ponto baixo tá é só você olhar aqui ó tá vendo aqui tem um ponto baixo aqui também vou ter um ponto baixo aqui tem argolinha aqui eu vou ter argolinha tá bom então é só seguir fazendo esta carreira até essa daqui ok agora que eu terminei aqui eu vou fazer uma carreira em volta tá de acabamento então aqui na parte de cima tá eu vou fazer assim uma correntinha vou virar tá então aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixíssimo uma correntinha aqui no espaço um ponto baixíssimo uma correntinha aqui no ponto alto um ponto baixíssimo uma correntinha tá então é assim que eu vou seguir fazendo até chegar ali na outra ponta ok então olha só aqui eu fiz um ponto baixíssimo faço uma correntinha aqui nessa correntinha seguinte faço um ponto baixíssimo uma correntinha aqui no na correntinha seguinte eu faço um ponto baixíssimo tá agora eu faço uma correntinha agora eu vou trabalhar aqui na lateral tá então aqui mesmo vou fazer um ponto baixo aqui no ponto alto faço um ponto baixo aqui no nozinho um ponto baixo aqui no ponto alto atravessado eu faço um ponto baixo baixo tá e assim que eu vou seguir fazendo até ali o finalzinho tá aqui no nozinho passa um ponto baixo aqui vai ficar um pouquinho difícil de fazer porque eu fiz aqui o ponto baixíssimo pra caminhar né mas a gente tenta que fazer ó da mesma forma tá bom ó tô aqui no nozinho faço que o ponto baixo aqui no ponto alto atravessado um ponto baixo e vou indo ó tá aqui e aqui tem mais um ponto alto atravessado tá e aqui é o último tá bom e aqui eu faço também ok aí eu faço uma correntinha vir aqui agora eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo tá então aqui ó começa fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha aqui no espaço um ponto baixíssimo uma correntinha ok então quando chegar aqui na outra lateral tá eu faço aqui a viradinha e aqui eu vou fazer o ponto baixo também e vou terminar aqui ok oi tudo bem então muito calor né tô suando então é o seguinte aqui está terminada a alcinha eu fiz uma coisa bem simplesinho mas pra dar ideia pra vocês na internet tá cheio de filé né tá cheio de tiras também que dá pra vocês fazerem dá pra fazer também algumas que vocês podem inventar também dá pra fazer tá enfim dá pra fazer de várias formas bom como eu tinha restinho de linha aqui né então eu resolvi fazer uma coisa mais simples simples se eu fosse fazer mesmo se eu tivesse bastante material eu teria feito uma coisa bem diferente né eu teria é passado aqui pelo menos o crochê na parte de cima inteiro né pra depois fazer a tira e uma tira mais elaborada né mas como não tinha né então a gente faz com que tem né bom eu tenho outro vestido que é exatamente igual só que a cor diferente né ele é roxo e amarelo e tá com a alcinha arrebentada eu acho que eu tenho mais de três anos né e enrolando 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 né acabei esquecendo uma vez eu comprei a linha eu ia fazer só que a linha era muito grossa então pra fazer essas coisas é bom com linha fina tá fica bem mais delicado com linha grossa não ia ficar legal né e ainda mais no calor aí você põe aquela coisa grosseira aqui né ia ficar muito estranho né ok e bom eu tenho um shorts também que eu tava fazendo customização nele tava bordando eu bordei inteira primeiro né umas partes em ali dos shorts então se você cortar uma calça você vê que tá muito surrada né tal você pode colocar uns motivos ali mas florzinha tal fica bem bonitinho e fica novinho tá é bom ver se eu achar o meu shorts né se eu achar eu faço pra você está bom então é isso gente ficou assim bem simplesinho mas pra dar ideia pra você está e é isso se vocês gostaram deixa no joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau fica com deus e aí